O aluno pede para ser chamado por um nome feminino. O que fazer? O que significa ser adolescente nos dias de hoje? Como administrar as questões que aparecem entre família e escola nos tempos atuais? O que significa dificuldade de aprendizagem? Como lidar com preconceito? Essas e muitas outras questões conversaremos no blog todas as segundas-feiras. Meu nome é Suzane, trabalho em escola desde 17 anos, em diversas funções. Já fui coordenadora pedagógica, professora, orientadora educacional nos diferentes segmentos da escola. Meu nome é Angela, eu sou orientadora educacional, trabalho há muito tempo em escola. Legenda por Sônia Ruberti